Oi gente, nesse vídeo eu vou estar mostrando eu lavando o cabelo após um alisamento. Tô usando a nova linha da Eudora, apenas a mostrinha, porque ainda não tá disponível. Essa mostrinha é tratamento dos danos após alisamento. Se age Eudora, passei o pré-shampoo antes de lavar o cabelo e deixei 15 minutos. Essa linha sela 100% as cutículas, recupera e blinda o fio contra as agressões, combate o afinamento das pontas e cauteriza a fibra capilar. Essa linha eu adorei, o cheiro dela é bem diferente das outras, o shampoo é bem perolado, como vocês podem ver. Faz bastante espuma, do jeito que eu particularmente gosto. Depois eu vim com a máscara, que ela é bem consistente, como toda a linha da Seage. Quando você passa, você já sente o cabelo desmaiando, o cabelo mais emoliente. Fica um brilho espetacular, eu adorei essa máscara. Olha o brilho desse cabelo. E dá pra vocês ver como ficou desmaiado o cabelo no banho. Eu amei essa linha. E logo ela vai estar disponível. E ela ajudou muito o meu cabelo nesse alisamento. Depois eu vim com o condicionador, que também é bem firme e bem consistente, como o resto da linha. Depois eu só finalizei meu cabelo com protetor térmico e sequei. Eu não fiz escova, não pranchei nem nada. Eu apenas sequei. Fica com esse resultado maravilhoso. Um cabelo super brilhoso, sem frizz, super alinhado e hidratado. Espero que tenha gostado. Me segue para ver todas as dicas e ficar por dentro das novidades. E aí Obrigado.